Esse protesto em frente ao comedians é muito simbólico nesse sentido de eu sei que a gente aqui no programa, né, sempre vem, cai nessa discussão novamente do ah, politicamente correto, não politicamente correto. Gente, humor tem que ser inteligente. Dá pra fazer humor inteligente sem precisar fazer troça ou humilhação ou esse tipo de coisa que é ridícula e que perpetua sim, porque não é piadinha. Né, não sejam burros. Nosso idioma não é ingênuo, não é piadinha quando a gente fala disso. Ô, Elen, quantos seguidores você tem no Twitter? Quantos seguidores você tem no Twitter? Dois mil, por quê? O Rafinha Bastos tem 14 milhões. Quem tá certo? Dois mil pessoas ou 14 milhões? Tem 14 milhões apoiando estupradores? Quantas pessoas apoiaram Hitler? Hã? Desculpa? Ah, mas peraí, você tá chamando o humorista de Hitler? Quantos pessoas apoiaram Hitler? Você sabia que essa passeata foi paga? Sabe por que foi paga? Quem trouxe, quem me passou esse vídeo ontem à noite? Danilo Gentili, tá bom? Quem filmou isso? O Brasil de fato... Meu amigo meu, eu escrevo um livro com ele. Ah, não, é parceiro, é sócio, desculpa. É sócio, tá me acusando de ser sócio, como você é sócia do PT. A questão é a seguinte. Olha aqui, ó. Veja bem. Brasil de fato filmou isso. Quem é o Brasil de fato? Um jornal mantido pelo Sem Terra. O que eles fizeram? Invadiram o prédio da Presidência da República, deram uma pernada de anão nessa polícia babaca do Alckmin que caiu no conto, aí a gente tinha foto brutal de um PM enforcando uma mulher. Já tava, esse cenário já estava montado pra arrancar essa foto. Bom, em seguida... Ah, o cenário tava montado. Claro, a menina... Eles combinaram com o PM de um enforcando uma mulher. A menina, não, a menina... Não, peraí, minha querida. Você tá dizendo isso. Não, você é burra, você não tá ouvindo. Não, peraí, Pony. Eles montaram um cenário... Ah, não, me respeita, Pony. Não, me respeita. Você chama o humorista de nazista e você quer respeito? Me respeita. Fala que o humorista é nazista. Você me respeita. Fala que o Danilo Gentil... Você que falou? Não. Repete sua frase. Repito. Fala, quem é nazista? Você perguntou quem tava certo, quem tinha mais ou menos seguidores. Fizeram uma pernada de anão, uma pernada de anão. A menina chutou um lixo. O PM, esses PMs são babacas que caem no conto desse pessoal do Brasil, de fato, sentado pelo MST. E deu, fez essa cena brutal. Um PM enforcando uma mulher, o que eu condeno. É brutal. Mas tava armado. Foi uma pernada de anão pra gerar essa foto. Já tava tudo armado. É um roteiro. Isso que eu quero dizer. Vamos ouvir a Ellen. Número um. Provo jornalista aqui ao meu lado está dizendo que as pessoas que estavam lá foram pagas. Eu espero que você tenha prova disso. Número dois, você tá importando a mim uma afirmação que eu não fiz. Então repete, por que você associou o humor ao nazismo? Você chamou da nenhuma gente que ele é nazista. Não, eu associei a maioria ao fato de não necessariamente ter razão. Gente, não é porque é maioria que se tem razão. O nazismo também teve uma maioria apoiando e não tinha razão alguma. Não, quando eu falei que você tinha dois mil seguidores e ele tinha 14 milhões, você falou que o Hitler também tinha milhões. Então, por silogismo, você associa o humorista ao nazismo. Isso que você quer dizer, Ellen, pelo amor de Deus. Olha, não fala merda. Outra coisa, você, pra você ver o tamanho da cultura do machismo no nosso país, que quando você perde o argumento, o que você tem pra me dizer é que eu sou burra ou tentar gritar dizendo que eu fico histérica. Ó, eu chamei você de burra. Me desculpa, Ellen, você simplesmente não entendeu. Eu fiz essa figura de expressão burra pra assodar a sua ética do coitadismo. Agora você vai dizer que eu sou machista porque eu te chamei de burra no ar. Olha como eu sou machista. Deixa eu dizer uma coisa. O netinho de Paula, o netinho de Paula era estuprador. Depois que ele virou candidato do PCdoB, ele virou negro. É o golpe que vocês dão na linguagem. Eu quero dizer o seguinte, eu sou uma mulher extremamente... Não, desculpa. Agora eu sou machista porque eu falei que você é burra. Eu tô ficando contragida aqui, pessoal. Se tu não tem argumentos, fica quieto. Tu chama o seu outro de nazismo, ele tá burra mesmo.